Fala família, mas o Sepulveda responde a pergunta que é do Silvanir Lira da Silva Ele pergunta aqui o seguinte, ele coloca aqui o seguinte no e-mail E aí quem quiser me mandar e-mail com pergunta, manda para o falicom arroba chicosepulveda.com.br E aí o Silvanir coloca aqui o seguinte Boa noite, acompanho seus vídeos e são muito bons Sou de Goiânia e tenho um carro, mas uso minha moto para trabalhar e o azer também Sou apaixonado por motos, sempre achei muito bonita a Ninja 250 E acabei comprando uma 2010 a 3 meses A moto veio com vários problemas que fui descobrindo conforme fui usando a moto Deixei ela essa semana na oficina e a manutenção geral que vão fazer nela deve ficar em torno de R$ 1.500 O fato é que não tive prazer com essa moto Lógico que os problemas da moto contribuíram para que essa visão negativa Para essa visão negativa que tem hoje sobre a Ninja 250 Mas no geral, ela é uma moto desconfortável Principalmente para garupa Acho que ela é dura e bem gastona, bebe muito Enfim, estou olhando outras motos para trocar em janeiro de 2020 E aqui o Silvanir coloca as seguintes motos Mauralder 800 da Suzuki Suzuki Intruder 800 Boulevard também da Suzuki 800, que é a M800 Desta, achei mais bonita a M800 Que é a Boulevard 800 Mas é a mais cara e devo gastar até uns R$ 15.000 Nessa nova moto O que deixa difícil a M800 Então devo ficar entre a Intruder e a Maralder mesmo Qual a sua opinião sobre essas motos? Então, Silvanir, vou te dar a opinião agora Toca! Silvanir, seguinte Eu entendo que você teve essa decepção com a Ninja Mas eu não tenho boas notícias para lidar em relação à questão de consumo As motos que você escolheu, todas, têm um elevado consumo Então, talvez você troque alhos por bugalhos ou gato por lebre Então, eu já quero, logo no início do vídeo, fazer esse alerta Faça realmente as contas E pondere bastante essa questão Porque, olha só, eu já fiz um vídeo falando Que Moto Custom Tá aqui, ó, o vídeo é esse aqui Moto Custom não é uma... Uma compra racional Não é mesmo, tá? É uma compra... É uma compra... É uma compra... É uma compra racional É uma compra de... Não é de economia, entendeu? Quem pensa em economizar Eu tô falando isso porque logo no texto, né? Que você me mandou na mensagem Consta que você acha ela beberrona Então, Silvani Todas essas que você me passou como opção Elas são muito mais Há muito mais beberronas E muito mais caras de se manter Todas E eu vou dar a ideia de cada uma delas Então, minha sugestão logo de início Logo de cara É que você pondere Veja uma outra opção de motocicleta E aí, se você quiser me mandar novamente um e-mail Por favor, pode mandar Novamente farei outro vídeo Pra lhe orientar E os nossos companheiros aqui da... Do canal Os nossos colegas Motociclistas irão te orientar Também Então, Silvani E todos que estão acompanhando Que tem a mesma dúvida do Silvani Ou uma dúvida parecida Tomem a minha opinião como uma das opiniões E não a opinião Eu sou uma das vozes Aqui do grupo Do canal Dessa comunidade Todos os inscritos que participam dos comentários E aí, somos muitos E eu tenho aqui inscritos do coração mesmo Que são verdadeiras Almas boas Que orientam Dão sua opinião Dão sua sugestão Sua experiência Para orientar os colegas Então, eu sou uma das vozes E aí, Silvani Leia os comentários E galera, vamos ajudar o Silvani Dá aí a opinião Inclusive, pode sugerir outra moto Outras motos Pro Silvani Então, Silvani Minha opinião é a seguinte Faça a conta E aí, se você quiser mandar um novo e-mail Com outra sugestão Porque eu não vi você dar margem Para outro estilo de moto Eu percebi que você quer moto custom Beleza Então, eu vou tomar como base Que é um desejo seu Mudar de estilo E é uma mudança drástica Que você sai de uma moto esportiva Porque a Ninja 250 É uma moto esportiva E você vai para uma custom Que tem uma posição de pilotagem diferente Uma ciclística diferente E um custo diferente Então, nesse vídeo que eu falei aí De compra irracional Diz bem isso Todas as motos custom Com exceção das de baixa cilindrada Mas todas essas que tem motor Bicilíndrico Principalmente as que tem motor em V Que são essas que você citou Maralder Intruder 800 E a M800 A Boulevard Todas elas tem manutenção cara E motor em V É uma manutenção É uma mão de obra cara Porque para você desmontar uma moto dessa Principalmente quando a gente fala de moto japonesa Que é muito compacta É muito chato, sabe? É muito demorado É muito complexo O que eu falo complexo É que a hora homem Fica cara Um mecânico Ele não pode cobrar um valor De uma moto monocilíndrica E uma moto diferente Mecânica diferente Porque isso leva o tempo dele Do mecânico Então o custo é diferenciado O valor de manutenção Dessa moto é diferenciado Aqui em Salvador Uma revisão A mão de obra de revisão De uma moto dessa Não fica por menos de 250 reais Só a mão de obra Eu estou falando valor mínimo Tá Valor mínimo Quase que eu caí no bueiro ali Meu Deus Então eu tive que E aí depois eu vou fazer um vídeo Mostrando essas técnicas Para não cair Eu levanto Eu levantei do banco Não sei se vocês perceberam Quem não percebeu Volta o vídeo Eu levantei do banco Joguei meu corpo Mas apoiei meus pés Na plataforma Nessa base aqui Da Da scooter Para me dar mais segurança Caso eu caísse no buraco Eu não ia ter Tanto problema assim Mas esse é um outro vídeo Uma outra história Então Silvoni Você vai gastar bem dinheiro Bastante dinheiro Tudo bem Se você quer mudar para uma custa Vamos lá A Amaralda 800 É uma moto Muito Muito robusta Aliás Todas elas Tá Essas três São muito robustas Sendo que Dessas três Eu acho que A que Dá mais manutenção Acho não A que dá mais manutenção É a Amaralda Por quê? Porque ela não tem É A transmissão dela Não é por eixo Cardan Sendo que A Intruder 800 E a M800 Elas duas Possuem transmissão Por cardan Então você tem Uma manutenção Muito mais baixa Enquanto a Amaralda Você tem transmissão Por corrente Mesmo assim A Amaralda É uma moto Extremamente robusta Um grande porte A moto é muito bonita E Excelente torque Excelente conforto E aí Silvoni Partindo do meu coração Eu vou lhe indicar Uma moto excelente Para compra Caso você tenha interesse Que é a moto Do meu sócio Meu irmão Motoka 071 Então eu vou deixar aqui O canal dele Eu vou fazer isso Com o coração partido Mas ele é meu irmão É meu sócio Eu tenho que ajudar Meu sócio Meu parceiro E independente De eu querer Que a Tia Mara Continue no canal Eu preciso ajudar O meu amigo Então tá aqui Silvoni Entre em contato Com o Motoka 071 Manda uma mensagem Para ele Eu vou tentar Também agora Colocar um vídeo Um card Dele falando Da venda Da Tia Mara E aí Silvoni Ele chama a moto Dele de Tia Mara Mara de Amaralda Essa Tia Mara Do André Ela é completa Ela tem Acessórios da Customer Tem seca-sovaco Tá com escapamento Da Customer A moto tá Tipo Nada a fazer Comprou Rodou Inclusive você pode Pegar em Curitiba E voltar rodando Para a tua cidade É O Motoka garante isso E tá Tá tudo tranquilo E aí entre em contato Com ele Que ele vai te passar valores Eu não sei o valor Que ele tá pedindo Tá Eu sei Mas eu não vou dizer aqui Porque vai que Ele baixou o valor Mudou Não sei Então eu não Não me atrevo Ah Excelente Tá A Motoka Ele tá usando Essa moto Diariamente Ela tem um consumo Elevado Assim como as outras Mas em específico A Mara Ela acaba tendo Um consumo maior Tá Do que as outras duas Na realidade A Mara Ela acaba tendo Um consumo Muito parecido Com a Intruder 800 E delas Dessas três Mas A M800 Acaba sendo a mais econômica E na média De 15 km por litro Pra mais Tá Que A M800 Já é uma moto Injetada A Boulevard 800 M800 Enquanto Aí vou falar agora Da Intruder 800 Eu já tive essa moto Manutenção caríssima Caríssima Eu tive uma 96 A do Motoka Que ele tá vendendo A 98 É uma Maralder 98 Eu tive uma Intruder 896 A moto Linda Toda cromada A moto Show Ela é estilo Chopper E manutenção Cara Peças Você encontra Muito facilmente No mercado livre Mas se você Precisar de alguma Peça de acabamento Senta pra chorar Você encontra Na Suzuki Mas é caríssimo Mas encontra Manutenção cara Tá Consumo alto Também Na faixa Entre 12 e 15 A minha fazia Isso aí Bom Escardan Tá Da Intruder 800 Por último Indico E aí a moto Que eu vou lhe indicar Mesmo Que é a M800 Mesmo que você tenha Só 15 mil E que você diga Poxa Fica mais difícil Eu não recomendo A Intruder Tá Dentre a Amaralda A Intruder A Intruder É mais difícil De você achar Uma em muito Bom estado É muito difícil Assim como o Motoka Falou Olha é difícil Se achar a Amaralda Em bom estado A dele Ele conseguiu Corrigir todos os Problemas que existiam Ou grande Parte deles Eu acho que não Tá tendo mais nenhum Problema Agora é só ajuste Tanto que ele viajou Foi pra São Paulo Sabe Viajou pra Pra casa da mãe dele Que é no interior É De São Paulo Enfim Mas Intruder 800 É muito difícil Você achar Um exemplar Em bom estado É muito difícil Muito difícil mesmo É Oi minha senhora Tudo bom? Como vai? Tudo bem Eu não conheço Seu anjo Ele é amigo Da senhora Mas eu não sei Se ele morreu Sim Entendi Tá bom Eu vou ter que ir Agora Prazer com o nome Da senhora Senhora Tá bom Prazer Viu Não precisa me mostrar não Senhora Ah entendi Entendi Não precisa de maquiagem O senhor Queijo Ah Zaque Queijo Não é Zaque Não é Zaque Do pandeiro Boa Tá bom Um beijo pra senhora Eu vou ter que ir Tá bom Um beijo pra senhora Tá bom Tá bom Um beijo pra senhora Viu Prazer Tá bom Tá bom Beijo pra senhora Tchau Tchau Ai 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 É Ai ai Vamos lá Então pessoal Pra gente fechar o vídeo É Dentre essas Silvani Vou voltar O raciocínio É dose Eu vou lhe indicar A M800 Tá Ela vai ser a moto Mais econômica E a que vai te dar Menos dor de cabeça Não recomendo A Intruder Não recomendo A Amaralda De coração Mesmo que Ajude meu amigo Motoka Mas se você quiser Dá uma olhadinha Na Amaralda Do Motoka É linda Mas dessas Eu recomendo Que você junta Mais dinheiro E vá de M800 Tá Eu não vou sugerir Nenhuma outra moto Porque cara Eu vou seguir O que você está Mandando aqui no e-mail As suas sugestões Mas se você quiser mudar Manda outro e-mail E me dá outras opções Pra eu poder entender O que você está precisando Mas dentre essas Eu só recomendo A M800 Tá Mota injetada Menos problemática Mais recente Mais atualizada Você vai encontrar Boas motos Por esse ano Você vai encontrar 2008 2009 Bom estado De conservação Motos pouco Rodadas até E vale muito Mais a pena Você pegar A M800 Tá Uma Bulevar E junta mais grana Tem um pouquinho De paciência Junta mais grana E pega a M800 Não recomendo Que pegue intruda Você vai pegar A intruda Mais antiga Bem rodada Ou pouco rodada Mas tem que saber Se ela está bem cuidada E aí lembrando Pra fechar Silvani Qualquer uma dessas Que você compre Qualquer moto usada Você tem que levar Pra um mecânico De confiança Pra fazer a avaliação Antes da compra Em hipótese alguma Compre uma motocicleta Sem levar antes Pra um mecânico Pra ele fazer a avaliação Tá certo? Essa é a maior dica De todas Pra que você não tome Nenhum tipo de prejuízo Tá certo? Galera Deixa aqui seu comentário Pessoal Sigam-me lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda Tudo junto Sigam-me lá Promoções Dos meus patrocinadores Todos os dias Tá bom? Participe também Das rifas do canal www.chicosepulveda.com.br Beijo E até amanhã Valeu